Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música 27 ovelhas da raça Texer foram furtadas de uma fazenda na localidade do Pago Pago, no interior de Tapes. Segundo informações, os animais teriam sido levados na madrugada do dia 10 de dezembro de dentro da fazenda. Funcionários da fazenda, ao notarem a falta dos animais, fizeram uma procura por vestígios e encontraram pedaços de fio de nylon na mangueira da fazenda. Em seguida, os funcionários localizaram rastros que mostram que os animais foram arrastados até a porteira, onde um veículo supostamente aguardava os criminosos. Marcas de pneus de carro também foram encontradas. A Polícia Civil investiga o caso. Música